Atenção bigodudos de plantão, o horroroso da semana alertou todos os jogadores do Bavi passado. A canela do adversário, não! Mesmo assim, teve gente teimosa de doer, que ousou contrariar a regra. A Avni, por exemplo, tem dificuldades em diferenciar o que é a bola e o que é o tornozelo do colega. Os candidatos horrorosos voltaram a correr desesperadamente em busca do título, mas perder gol e matar o torcedor do coração não vale. Tem que ser alguma lambança e não algo criminoso, como essa entrada de Mendes, filhinho de papai. O Wellington chegou a bater na trave no prêmio de horroroso, mas a falta de ataque não credenciou o tamborete e cabeceador da toca. Tem que ser uma lambança. E neste quesito, Nino Paraíba se destacou. Na terra dele, existe bicicleta sem roda. Ou vai dizer que isso que ele fez em campo não é algo horroroso. O lateral direito é especialista em cruzar bolas na área, em apoiar o ataque, mas fazer isso, enfim, ele não é. Nino Paraíba é o horroroso da semana. Titio Mendes, segure cabecinha de mamãe. Olha aí, mãe, que horroroso foi isso que aconteceu. Ó, acontece o seguinte, hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo caiu, então é o seguinte, mãe. Vamos caminhar na praia, porque a senhora precisa pegar um bronze. Tá muito pálida, mãe. Bora pegar uma boia. A boia que eu digo é a roda de caminhão. Vamos se bora, não sai daí não, não faça como o Miguel. Vá, mas volta. Tô íntimo. Bora, mãe. Vamos pegar outro, esse terceiro grito. Não teve grito, vamos lá. Lute minha raça, ane minha cor, ane minha raça. Lute minha cor, ane minha raça. Vá, me minha cor, ane minha raça. Lute minha cor. Para cumprir o acordo de desconto conseguido com a indústria, a insinuante passou dos seus limites. Vai ter que vender a LCD de 3.2 com conversor de 1.799 pelo preço da LCD sem conversor, 1.399 reais. E vai ter que vender o refrigerador Electrolux maior de 899 pelo preço do Electrolux menor, 699 reais. Mas é só nesta segunda e para os primeiros 500 clientes. Maratona e insinuante. Corra! Esse preço tá muito salgado, muito alto. Tá abaixando um pouquinho não, cara? Pode ser metade do preço? Forma de pagamento. Metade agora e metade depois. Pode ser. Negócio fechado. Boa, garoto. Tião, pode levar. Alô, chefia? Acabei de fechar mais um negócio pra gente. Quem vende seu voto está vendendo junto o futuro do país. Não transforme a sua opinião em mercaderia. Não se venda. Compra de votos é crime. Denuncie. Posso falar com você rapidinho? Imperdível, insuperável e incomparável. Segunda arrasadora Lojas Maia. Ofertas incríveis para você começar bem a semana. Refrigerador Consul por apenas 769. Tem também micro-ondas Electrolux de 23 litros por apenas 239. É isso mesmo que você ouviu. 239. Prepare-se para acordar cedo. É só nesta segunda. Não vai ter mais um dia. Aproveite. Foi tabã! Eles estão reclamando a minha gravata pra quem tá por fora. É a nova moda. Varila mandou dizer que gravata pra fora é modem. Aliás, eu quero dar uma letra pra você. Quem tem sua criança até 5 anos de idade, por favor, não esqueça da campanha de vacinação no próximo dia 14 e vai vacinar sua criatura. Olha, é uma campanha séria contra paralisia infantil. Pega a sua criança que tem até 5 anos de idade e corra pro posto de vacinação. Essa campanha, você criança não pode ficar fora! Não chora que eu vou levar você pra tomar gotinha. Ô, meu Deus do céu! Não chora! Você vai tomar gotinha também, filho! Ai, meu filhinho, Juli. Nesse exato momento, o Chiquinho agora vem com a promoção que está um estouro na Bahia. Quer saber qual é a promoção? Ganhamos vários troféus! Filho, onde é que você é tarde? Depois eu vou dizer pra você. Antes disso, eu vou dizer que o Chiquinho faz a festa é sucesso na Bahia. E é fácil, muito fácil participar. Basta você mandar uma carta ao empenho e responder a seguinte pergunta. Por que você merece que o Chiquinho faça a sua festa? Não perca tempo, cabeçal. Pois você poderá ganhar uma festa de aniversário com tudo quitado. Com coxinha, bolinho, brigadeiro, bolo e todos os penetros na sua festa! Afinal de contas, aqui é tudo sem misericórdia. É isso, amigo, você não atrapalha o bondamento. Aliás, eu quero dizer, prepara o parabéns, por favor, que eu quero agora dar parabéns a esse menino que está completando apenas 3 anos de idade. Olha, muito bom isso! Mostra a câmera, 75. Essa criatura que é esse garotinho que vai aparecer no seu vídeo agora, com fé em Jesus, com muita determinação, o rei do coco, vai mostrar pra você. Depois, com umas horas, eu vou mostrar esse menino! Pode frisar ele, esse daí é Icarutauã. Ele é de Siabra, meu Deus do céu, vai fazer 3 aninhos! Veio corretamente de Siabrinha. Olha que coisa bonita, ainda bem que eu não tenho aqui por meio de 3 meninas. Se não ia ser aberto, 3 meninas, só a televisão. Bota a música, por favor. O Reboleio, o Chão, o Reboleio. Por favor, isso aqui é um jornal, por favor, sério. E eu gostaria que você desse a cara de habilidade, colocando essa musicalidade hoje, com exclusividade, um clipe especial, exclusivo, sabe de quem? O Reboleio. Ele é mesmo! Mas não é agora, é só no final. Ele vai ser exclusivo para o imundo do Chiquinha. O Reboleio. Vamos ver agora, a Chiquinha faz uma aventura rescruziva. Você gosta de moto, duas cross, duas rodas? Você gosta de moto com horóis? Você gosta... Por favor. Aliás, tem pais e mães, por favor, que andem por aí com moto. Não carregue seu filho na garupa e não andem sem o capacete. Isso pode ocasionar um assinante fatal. Faça como esse, da equipe Negrete, que sabe tudo o terror. O que é que aquele criatura está fazendo na moto? Eu vou ali pegar a moto e, enquanto isso, vamos para a equipe Negrete diretamente de lá. Pera, vou tecer! Ah! Estou aqui atrás com o carro alecórico esse. Ô, sapadinho, que escolha só parece que vai sair? Unidos do Negrete? Os Unidos do Negrete, ele é uma nova escolhidão, uma modalidade nova, que até agora não chegou. O que o pessoal falou mesmo? Ô, pera aí, gente! Ô, gente, não é por nada não. Olha, acontece o seguinte, esse doido que está chegando aqui. Estou querendo matar o teu coração, é? Pelo amor de Deus! Eu acho tudo isso uma mentira danada. Para isso, temos que pagar para ver. Dá o dinheiro. Dá o dinheiro. Segura aí. Estou pagando para ver. Salto para a equipe Negrete. Simbora! Acelera as motos, que a partir de agora vocês vão ver aí. Aqui, diretamente do São Paulo, equipe Negrete! Acelera fundo, que lá vem as motos voadoras! Lá vai ele, subiu, 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 Negrete, subiu. Êêêê! Impressionante! Pelo amor de Deus, hein? Olha esse voo! Aêêêê! Opa! Eita, dá! Peraí, como é que vai? Todo mundo é uma equipe só? São pilotos do Arena Cross e pilotos convidados, né? O Ciro e o Dracena são os pilotos que mais têm participado comigo, né? Mas tem o Jonathan, o Rafael Ramos, o Thiago Sobral. Quer dizer, tem vários pilotos que participam com a gente. Pessoal, Chico Chicote, música de suspense. Porque agora eu fui lá, falei com a equipe Negrete, eles estão preparados. E desafiei todos eles pra poder fazer um salto. Mas aí, mais um bistáculo, mais um bistáculo. Minha barriga. Eu vou ter que saltar, eu vou ficar aqui paradinho. A moto vai vir, vai voar e eu vou torcer pra aquele espaço por cima. Mas dá carreta, não de mim. Porque a partir de agora, essa música tá me dando nos dedos. Vamos agora pro primeiro voo. Lá vem o primeiro. Equipe Negrete, Cross é aqui mesmo. Segura! Eu pensei que a moto foi se até cair, ele dubrou, meu Deus. Lá vem o outro, olha lá. Meu Deus, lá vem o fim. Subiu. Lá vem. Epa! Soltou os braços. Do outro lado, parabéns. O sino acabou de soltar, o sino põe agora. Lá vem o último agora, meu Deus do céu. Lá vem ele. Vai igual a 53, tá me voando. Voou, soltou. Passou por cima. Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que... Agora vem, eu o último. Espera aí, mas não tinha acabado. Ei, pedagula! Vou dar a chegadinha agora no banheiro, pra poder refrescar. E foi muito nervosinho isso pra mim. Ei, pera, gente. Mas, ô meu Deus do céu! Era um só! Minha nossa senhora, vai comigo. Eu vi isso, vocês viram? Se não viram, olha o reprigue aí, ó. E aí, porra, gente. E agora vocês vão vir aí que eu vou saltar, hein? É agora, vou acelerar, estou indo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus, peraí, a palma é que... Consegui! Consegui!